Essa operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil foi desencadeada hoje, às seis da manhã, no cumprimento de alguns mandados de busca e apreensão, tendo como objetivo a apreensão de armas, drogas, foragidos da Justiça. Bom, foi apreendido nessa operação uma pequena quantidade de droga, conduzidos algumas pessoas para a delegacia e também foram apreendidas algumas cartas, que o conteúdo delas será analisado pela Polícia Civil.